Olha, aqui eu morei nesse Abxijite. Henrique, você vai se lembrar, quando nós chegamos do Brasil, nós moramos nesse Abxijite 13. Chegamos do Brasil, viemos morar aqui. E aí a gente jogou muita bola batendo nesse muro aqui. Nós jogamos bola aqui batendo nesse muro. Então aqui, Rudeen, esse aqui é um outro Abxijite. E nesse Abxijite aqui, não dá para ver o prédio aqui, mas dá para ver a entrada. Esse foi o primeiro Abxijite onde nós moramos. Está falando que não pode fumar aqui no Abxijite. E nós jogamos bola aqui, Henrique. Esse aqui é para você. Brito, eu não te conheci aqui não, velho. Aqui, Britão, você não morou. Eu já fui te conhecer lá no Abxijite que eu acabei de visitar, no prédio número 10. Mas o Henrique veio morar aqui comigo. Eu, Henrique e o Roger dividimos aí o apartamento quando a gente chegou no Brasil. E nós jogamos bola aqui, ó. Nós jogamos bola nessa... batemos uma bola aqui com o pessoal árabe e tudo mais. Está aí, ó.